Vamos falar um pouquinho, então, sobre o signo de aquário, né? O signo de aquário que vai começar agora a influenciar mais as nossas vidas, né? O sol entrando em aquário a partir do dia 21 até o dia 19 de fevereiro. E o signo de aquário é um dos signos mais revolucionários do zodíaco, né? O aquariano é voltado para o novo, para as revoluções, para as invenções. É um signo que é voltado para a liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Às vezes, um pouco teimoso, mas a necessidade de liberdade do aquariano supera até mesmo a sua teimosia. Para 2019, vamos falar como que vai ser esse ano para o nativo de aquário. 2018 foi um ano um pouco intenso para a maioria dos signos. Já o aquário passou por ele mais tranquilo. Por quê? 2018 foi um ano de mostrar a realidade, máscaras caindo, a verdade aparecendo. E 2019 também já está mostrando a que veio. Para a maioria dos signos, isso pode ser um pouquinho desconfortável. Mas para o aquariano, não. Ele gosta quando essas coisas acontecem. Então, 2019 segue um pouco a tendência de 2018 para o aquariano. Vai ser um ano rápido, um ano bem intenso, um ano de mostrar sua liberdade, expor suas ideias, se colocar, se expressar, mas principalmente com um forte senso de propósito. É preciso que o aquariano mantenha o seu senso de propósito, qual sua real vontade e agir a partir desse senso de propósito. No trabalho, é importante que o aquariano se coloque, se expresse com bastante verdade e não vá pelas ideias dos outros, não vá pelo pensamento coletivo. Agora é o momento de você expressar suas ideias. Falando sobre amor para o aquariano, esse é um ano onde ele deve exercer sua liberdade pessoal. Você não deve se pautar pelos valores e princípios das outras pessoas. O aquariano geralmente tem valores e princípios próprios muito fortes. Então, assim, é importante você expor isso, colocar isso. E se você perceber que uma relação já está no fim e que já não é aquilo, não segura. É um momento de fluir mesmo com as energias desse ano. Para a saúde, o aquariano está muito bem no ano de 2019, tendo que tomar cuidado só com pequenos acidentes e discussões desnecessárias, que são um pouco da energia desse ano mesmo, regido por Marte. E se você perceber que uma relação já está no fim e que 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 já está no fim. E aí